Antes eram pelo menos oito cápsulas que foram substituídas agora por um sachê em um copo com água. Muita praticidade, a gente pode levar em qualquer lugar, somente o envelope que a gente dissolve na água, então já substitui o meu pré-treino e também tem as gomas, tanto as gomas mesmo gelatinosas, como o chocolate funcional. As várias vitaminas estão no comprimido sublingual. Eu faço uso da medicação vitamínica sublingual, é uma pastilha, e bem adocicada, mas totalmente para contribuir com a saúde do nosso organismo. Esses são alguns exemplos dos medicamentos personalizados para cada paciente, de acordo com a necessidade dele. Criança às vezes tem dificuldade de tomar cápsula, dependendo da idade da criança, é muito difícil. Então tem essas opções para ele, tem gomas, tem xaropes, tem muitas vezes sachês, shots, tem várias preparações. O pro idoso, sopas e essas mesmas preparações, de uma forma que o sabor melhora e ele vai aderir melhor ao tratamento. As fórmulas personalizadas, com a maior possibilidade de opções, começaram a ganhar mais destaque nos últimos 10 anos. Agora se mostram cada vez mais procuradas por pessoas também com alergias e restrições, além de intolerâncias alimentares. Antigamente, quando um remédio era muito ruim, a única opção que a gente tinha era tapar o nariz para conseguir engolir. Agora com os medicamentos personalizados, isso melhorou demais. Por exemplo, para as crianças, hoje tem até pirulito com o remédio, para a criança ali não rejeitar de forma nenhuma. Falando para os adultos, sabe aqueles shots durante a manhã, que tem ali açafrão, que é a cúrcuma, limão, pimenta? Hoje dá para colocar tudo com chocolate. Eu, inclusive, vou experimentar uma agora, para a gente ver se esse gosto realmente é perceptível ou não. Vem assim, ó, aqui ó, já sai o chocolatizinho. Gente, tranquilo, gosto de chocolate, não tem gosto nenhum, nem um vestígio de nenhum gosto ruim. Agora as gominhas também têm gosto excelente, ótima estratégia, principalmente para suplementação. Há outra vantagem com a personalização de medicamentos. Sem o grande número de cápsulas e comprimidos, se reduz muito os desconfortos no estômago. Não tem desconforto, não agride o estômago, então a adesão é muito melhor.